A Elia Estética, dor é coisa do passado. Agora em Petrolina, a nova tecnologia mais avançada que o laser. Depilação definitiva sem dor e mais rapidez e segurança pra você. Tratamento personalizado para cada tipo de pele. Dermatologia e medicina estética mais moderna. Faça uma avaliação grátis. Dê adeus a espinhas e manchas na pele. Elia Estética, bonita da cabeça aos pés. Rua Dr. Júlio de Melo, Petrolina. Rua Dr. Júlio de Melo, Petrolina.